O setor da cultura no Rio Grande do Sul vai receber quase 70 milhões de reais da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc para amparar os trabalhadores da área durante a pandemia do coronavírus e fomentar as atividades artísticas e culturais no Estado. A Lei Aldir Blanc é uma lei de emergência cultural que prevê inicialmente auxílio aos trabalhadores da cultura, tem um inciso que prevê este auxílio aos trabalhadores da cultura e, no caso, um outro inciso que permite que o governo do Estado faça editais e chamadas públicas e é o que nós estamos lançando agora. Dentro do valor repassado pelo governo federal ao Estado, 39,7 milhões serão destinados aos cinco editais de incentivo à cultura que foram lançados durante uma transmissão online ao vivo pelas redes sociais. com a participação do governador Eduardo Leite. A cultura, quem faz mesmo, são os homens e mulheres que trabalham na ponta, nos diversos segmentos, nos ramos, nas diversas artes. A cultura não é para ser aquilo que o governo quer que ela seja, mas o governo deve dar suporte para tudo aquilo que há de produção cultural poder efetivamente acontecer no nosso Estado. Os editais foram elaborados pelo Estado para contemplar as mais diversas áreas do setor cultural, que é hoje um dos mais afetados pela pandemia. Previstos para serem publicados no dia 1º de outubro, eles foram divididos em Prêmio Trajetórias, com 8 milhões. Vai premiar com 8 mil reais as trajetórias de agentes culturais, artistas e técnicos que tenham contribuído para fortalecer e promover a cultura no Rio Grande do Sul. Edital para Criação e Formação, também com 8 milhões. Vai destinar recursos para o desenvolvimento de atividades formativas, de criação e de pesquisa em todas as linguagens culturais. O valor é de até 50 mil para cada projeto. Edital de Fomento à Cultura, com 10 milhões. São recursos para fomentar produções culturais e artísticas dos mais variados segmentos, no valor de até 350 mil cada. Edital para Aquisição de Bens e Materiais, com 4 milhões. Vai viabilizar a aquisição de bens, equipamentos e materiais para a estruturação das atividades de grupos, coletivos, espaços e organizações culturais, no valor de até 100 mil para cada. E as Ações Culturais das Comunidades, com 9,7 milhões de reais. É um investimento em ações culturais de bairros vulneráveis e periféricos, remunerando agentes culturais com até 2 mil reais para identificar iniciativas coletivas de base comunitária, que podem ser contempladas com valores de até 10 mil reais. As inscrições podem ser feitas pelo endereço www.procultura.rs.gov.br e vão até o dia 16 de outubro. É possível se inscrever em mais de um edital. E nós temos que fazer os pagamentos desses projetos até o final de dezembro. Então, por isso, os processos são bem mais rápidos do que normalmente nós trabalhamos na Secretaria da Cultura. Além dos recursos para o Estado, os municípios gaúchos também vão receber diretamente 85 milhões de reais para manutenção de espaços culturais e realização de editais próprios. Nós vamos facilitar ao máximo. O formulário de inscrição será um formulário bem mais simples. A prestação de contas também será facilitada. O que nós queremos é que esse recurso fique aqui para que a nossa economia criativa, que já representa 4% do PIB gaúcho, possa ser reativada com esse recurso que está ficando no Rio Grande do Sul. da China. wirklich no Rio Grande do Sul